Mais uma bela história aqui no Missão 360 e agora uma história pra você se emocionar. Nós vamos conhecer alguém agora que é a Regiane Bittencourt. Ela tem uma experiência de vida e agora uma experiência missionária que com certeza vai tocar o seu coração também. Regiane, primeiro seja bem-vinda aqui ao programa Missão 360, tá? Muito obrigada. A Regiane, ela passou por uma situação na vida dela difícil, desafiadora, mas que de alguma maneira Deus transformou em bênção se hoje ela tem ajudado pessoas a conhecerem mais acerca de Cristo Jesus. Regiane, você teve um acidente, uma fatalidade na sua vida. Eu queria que você contasse pra gente primeiro, pra todo mundo que está acompanhando e depois a gente vai explorar bastante o que você tem feito hoje. Primeiro seja bem-vinda, tá? Obrigada. O que aconteceu com você em um determinado momento da sua vida que mudou toda a sua trajetória? Eu trabalhava em uma empresa no Departamento Administrativo, RH e Financeiro e num dia eu fui fazer um serviço de banco pra empresa, fazer um saque de parte do valor do salário dos funcionários. E eu não percebi que dois assaltantes me seguiram o tempo todo no banco. Eles me abordaram quando eu estava dirigindo o meu carro de volta pra empresa, em uma moto. Dois, eram dois indivíduos. O carona estava de costas pro piloto com os dois braços estendidos assim, segurando uma arma que ele apontava pra mim. Eu não entendi o que estava acontecendo, não imaginava que era uma tentativa de assalto, não sabia que eles sabiam que eu tinha dinheiro dentro do carro. A minha reação foi continuar o meu caminho, não acelerei, não freiei. Eles atiraram e foram embora. A bala atravessou o meu olho esquerdo, lesionou o nervo óptico do olho direito, fazendo esse trajeto, voltou pra dentro da cabeça, está alojada aqui até hoje. E me deixou então completamente cega. Eu fiquei em estado gravíssimo entre a vida e a morte. O médico me deu 0,5% de chance de sobreviver. Fiquei em coma induzido por sete dias. E através da oração intercessória de milhares de pessoas, o milagre aconteceu. E eu posso dizer que Deus soprou novamente em mim o fôlego de vida. Dei sete dias depois eu acordei. Eu me sentia bem, não fazia ideia do perigo de vida pelo qual eu havia passado. E então, depois, fui submetida, durante esse período, fui submetida a três cirurgias. Duas no cérebro e uma no olho, pra retirar o que havia sobrado do olho esquerdo. E louvo a Deus pelo milagre que Ele fez na minha vida. Bom, Regina, a gente percebe que, obviamente, Deus já tinha um plano pra você. Sempre teve uma fatalidade, mudou tudo. Mas Ele usou dessa fatalidade, porque Ele realmente, quem tá em casa agora, pensa, ah, eu tenho minhas limitações. Mas Ele usa todas as nossas limitações pra nos usar. E a partir daí, com relação ao tema desse programa aqui, missão, como é que a sua vida se envolveu com a missão? Como é que, o que você começou a fazer de diferente na sua vida, que você pode contar pra gente hoje aqui? Eu sempre trabalhei muito na igreja, com o Ministério das Crianças. E eu continuei com o meu coral de crianças, que eu já dirijo há cinco anos. Eu também sempre fui líder de aventureiros. E hoje eu sou capelã do Clube Mensageiros do Vale Júnior, na minha igreja. E passei, então, depois de cega, a pregar pelas igrejas. Viajo bastante contando o meu testemunho, o milagre que Deus fez na minha vida, com o objetivo de fortalecer a fé das pessoas e também de alcançar com essa mensagem outras pessoas para o Evangelho. E hoje eu também trabalho no MADV, Ministério Adventista para Deficientes Visuais. Olha, a gente estava conversando há pouco aqui, você falou que são, na verdade, quatro projetos. Hoje são quatro projetos que você acaba se envolvendo aí. Fala um pouquinho sobre esses projetos pra gente. Tem muita gente que não conhece nenhum deles e tem um que acaba sendo um pouco pessoal, teu, particular também. Mas fale sobre esses projetos pra gente, Higiane. Isso. O MADV é um ministério novo da Igreja Adventista, tem como objetivo evangelizar pessoas com deficiência visual e também assistir os membros adventistas com deficiência visual com materiais acessíveis. Nós temos um pequeno grupo Visão Real, PGVR, que é um pequeno grupo para deficientes visuais, aonde nós cantamos, oramos, ouvimos a palavra de Deus, atualmente na nossa região, lá em Taubaté, Tremembé. Nós temos a presença média nas reuniões do pequeno grupo de 25 deficientes visuais, sendo que somente quatro de nós somos adventistas. Todos eles felizes em poder estar participando, ouvindo a mensagem do Evangelho e também com a inclusão que essas reuniões proporcionam. Olha, depois, Higiane, a gente quer que você fale um pouquinho sobre quem quiser entrar em contato, conhecer um pouco mais sobre esse trabalho missionário, mas a gente sabe que é, muitas vezes, um desafio a missão, falar do amor de Cristo Jesus para as pessoas. A gente sempre tem mencionado lugares do mundo, regiões, situações em que isso é muito difícil. Imaginamos que, quem sabe, os desafios para se falar a um cego, esse é o termo que se usa, além das questões físicas, verbais ali, existe algum outro desafio também para falar do amor de Jesus para quem é cego ou, nesse aspecto, se torna tão simples ou tão difícil como uma pessoa que não é cega também? Ou tem suas peculiaridades? Como é que você vê isso? Sim, é diferente. Porque, muitas vezes, para falar com pessoas que enxergam, você leva material audiovisual, o que, para nós, a parte visual, não importa. O importante para o deficiente visual é a mensagem em áudio e, para alguns, em braile. Mas, a maior parte, prefere o material em áudio. Então, o grande desafio que nós temos é encontrar bastante materiais para que possamos distribuir e entregar para pregar o Evangelho. E, Jânia, a gente fica feliz porque a gente percebe que, eu acho que tem muita coisa a crescer nesse aspecto, muito material a ser produzido ainda, muitas limitações, com certeza. Mas, para a gente, quem sabe, não tem tanto contato com isso, você falou de tantos projetos, tantas coisinhas aqui, e a gente vê que, de alguma maneira, seja você, seja a igreja como instituição, sejam pessoas voluntárias, tem feito a sua parte, tem buscado fazer a sua parte. Agora, para quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre esses projetos, inclusive, você está com a camiseta, estou vendo agora aqui, quem quiser entrar em contato, conhecer um pouquinho mais, tem algum site, tem algum meio que as pessoas possam conhecer? Você falou de vários projetos aqui, mas fica à vontade para quem quiser conhecer um pouco mais de você. Como é que faz? Isso, o nosso site está em construção, mas vocês podem entrar em contato através do e-mail madv.com.br Ou se é só .com, vou confirmar, depois eu entrego para a produção. E a gente vai mostrar aqui, então, embaixo, corretamente como vai ser. Regiane, a gente agradece muito, só que antes eu queria que você trouxesse uma motivação para quem está assistindo em casa, né? Eu creio que muita gente deve falar, usar essa frase, esse termo, dizendo assim, olha, tanta gente que enxerga, sem limitação nenhuma, e olha o exemplo da Regiane. Mas é isso, a gente crê que é um exemplo para nós. Fale algumas palavras para quem está em casa hoje, de repente sentado no sofá, e de repente desmotivado para falar de Jesus. O que você diria para essa pessoa agora, Regiane? Todos nós temos dons espirituais e precisamos utilizá-los para pregar a mensagem do Evangelho. Mesmo, apesar de tantas limitações, eu me sinto privilegiada por Deus me usar em todos os ministérios que eu trabalho. Se você acha que você tem limitações que te impedem de pregar o Evangelho, coloque-se nas mãos de Deus, peça para que Ele o use como instrumento. E você vai ver quão grandes coisas Deus pode realizar através de você, quando você se coloca humildemente nas mãos dEle. Regiane, a gente agradece muito sua presença aqui, que Deus continue usando você sempre, e que um dia todos nós possamos ver o resultado do trabalho, que um dia literalmente você possa ver e enxergar o resultado do seu trabalho lá no céu, tá bom? Amém, agradeço a oportunidade de participar aqui com você. Tá bom, Deus abençoe. Nós vamos agora para um rápido intervalo, na sequência tem mais histórias aqui no Missão 360, que Deus abençoe você e continue cumprindo na sua vida também a missão que Ele tem para você. Até já!